Olá para você que está chegando a mais um Drops News. Nesta sexta-feira voltamos a destacar a obra da engorda da Praia de Ponta Negra. A Fundação de Pesquisa e Cultura do Estado, a FUNPEC, informou que vai demorar pelo menos dez dias para comprovar que a areia encontrada na jazida de areia preta servirá para as obras de aterro hidráulico. As análises do material começarão na próxima segunda-feira. E ainda na pauta de infraestrutura, a Prefeitura do Natal instituiu uma comissão para fazer julgar as propostas de concessão do complexo turístico da Rilinha. A lei que autoriza a otorga de concessão do equipamento à iniciativa privada foi sancionada na última segunda-feira. E após o ministro Silvio Almeida ter acusado de assédio sexual, o governo federal divulgou uma nota informando que o titular da Faixa de Direitos Humanos foi contatado para dar explicações sobre as denúncias. Na nota, o governo reforçou que o próprio Silvio Almeida irá encaminhar ofício à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público pedindo esclarecimento do caso. E esta foi mais uma edição do Drops News. Outras informações podem ser conferidas nas redes sociais do Sistema Tribuna de Comunicação. Tô ficando por aqui. Ótimo fim de semana! Tchau, tchau! 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 Obrigado.